Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Começa em Belém, segundo seminário do terceiro setor, atividade que envolve cada vez mais os brasileiros. Terceiro Aulão Solidário reúne estudantes em Belém. Saiba mais sobre as causas da epilepsia. Carimbó deve ser registrado como patrimônio cultural do Brasil. Bibliotecárias aprendem a arte de restauração de livros. E na entrevista de hoje vamos falar das expectativas dos números de turistas para o Cídio 2014. Hoje é quinta-feira, 11 de setembro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Na reportagem que abre o Nazaré Notícias de hoje vamos falar do terceiro setor. Vamos conhecer o papel das entidades beneficentes e das organizações não governamentais. Também vamos saber como são controladas suas receitas e de que forma é feita a prestação de contas dos seus recursos. Elas estão por toda parte. Oferecem um serviço que muitas vezes o Estado não consegue fazer. Cuidam dos carentes, idosos, moradores de rua, alcoólatras, protegem testemunhas, ajudam a preservar o meio ambiente, educam, profissionalizam, doam sangue, merenda, livros e sopa. São as organizações não governamentais que também podem ser classificadas como fundações ou entidades. O terceiro setor é a participação da sociedade civil nas decisões do Estado e na execução dos projetos do Estado e dos municípios. Ele se faz presente através das organizações não governamentais, que é sob a forma jurídica de uma fundação privada ou de uma associação de interesse social. Para exercer a função, as entidades contam com o apoio do poder público no repasse de verbas. De acordo com números do Ministério Público do Pará, de 2007 a 2013, as entidades receberam mais de 2 bilhões de reais no Estado. O Pará possui hoje cerca de 6 mil entidades não governamentais que atuam em todas as áreas da nossa sociedade. Saúde, segurança, cultura, educação, esporte e lazer. O que chama a atenção é que 90% da verba repassada a essas entidades são para as que atuam na área da saúde. Somente em Belém, de 2009 a 2013, 274 entidades receberam mais de 14 milhões de reais. O Ministério Público fiscaliza a aplicação dos recursos. O primeiro interessado em fiscalizar é o Estado, por uma razão simples, ele é o dono do dinheiro. Se a verba destinada à ONG, ela é estadual, é competente para fiscalizar a ONG e a Secretaria, o Tribunal de Contas do Estado. Se a verba for municipal, é o Tribunal de Contas do município. Se a verba for federal, é o responsável TCU, o Tribunal de Contas da União. Então, o Ministério Público, ele só vai fiscalizar essa verba um ano depois através de um outro tipo de prestação de contas, que é uma prestação de contas que a gente chama de prestação de contas finalísticas. Então, ao final de cada exercício, ao final da declaração do imposto de renda da pessoa jurídica, eles são obrigatoriamente, essas entidades, são obrigadas a prestar suas contas. Mais de 3.800 entidades foram convocadas a prestar contas no Ministério Público desde 2001, sendo que 1.514 foram processadas por irregularidades. Para aumentar o rigor sobre essas instituições, este ano foi aprovado o Estatuto do Terceiro Setor. No dia 31 de julho de 2014, porque isso é uma, infelizmente, é um fato social que estava acontecendo em todo o Brasil, foi aprovado, depois de anos de discussão, o famoso marco regulatório das organizações da sociedade civil, que vai tentar pôr regras mais eficazes nessa participação das organizações não governamentais no recebimento de verbas públicas. Então, nós vamos, nesse seminário, vai ser um dos primeiros seminários que vai tratar sobre esse tema, nós vamos ter um efeito pedagógico de ensinar como se aplica essa lei, e também de aprender, porque é uma lei recente, ninguém pode se avorar e dizer que sabe tudo dessa lei, né? E esse seminário vai estar ocorrendo aqui em Belém, com grandes pensadores do Ministério Público sobre o Terceiro Setor, grandes juristas, e é um convite que a gente faz para as ONGs participarem desse debate. E acontece hoje e amanhã, aqui em Belém, o segundo seminário do Terceiro Setor, que tem como tema principal a participação da sociedade civil na realização de políticas públicas. O evento é promovido pelo Ministério Público do Pará e acontece no auditório Natanael Leitão, no edifício-sede do Ministério Público, no bairro da Cidade Velha, aqui em Belém. A Promotoria de Justiça, Meio Ambiente e Urbanismo realizará uma audiência pública no próximo dia 19, para discutir a situação do lixão do Aurá, que atende as cidades da região metropolitana de Belém. Na audiência será apresentada a prestação de contas do termo de ajustamento de conduta assinado entre o Ministério Público e as prefeituras da região metropolitana de Belém. A transição e a recuperação da área de entorno do lixão também serão discutidas. Sugestões e questionamentos feitos pela população serão incluídos na ata de reunião, que será divulgada pelo site do Ministério Público, www.mppa.mp.br. A audiência ocorrerá no auditório Natanael Leitão, de 9 às 13 horas, que fica na sede do Ministério Público, na rua João Diogo, número 100, no bairro da Cidade Velha. Mais informações pelo telefone 4008-0417 e 4008-0411. Foi publicado no Diário Oficial da União o edital para a licitação do derrocamento do Pedraldo Lourenço. Associada às eclusas de Tucuruí, a obra permitirá a navegabilidade em toda a extensão da hidrovia Araguaia-Tocantins e vai facilitar o escoamento de produtos do centro-oeste brasileiro pelos portos do norte. De acordo com o edital, as obras vão exigir investimentos de 440 milhões de reais e devem estar concluídas em quatro anos. A obra vai retirar do caminho da navegação pedras que hoje impedem a passagem de embarcações em uma extensão de 43 quilômetros no rio Tocantins. Falta um mês e um dia para a grande manifestação de fé mariana do povo paraense, o sírio de Nossa Senhora de Nazaré. A cada ano, cresce o número de romeiros e de turistas que participam do evento religioso e visitam a cidade de Belém. Na entrevista de hoje, Patrícia Nascimento conversa com o Everson, diretor do Diese, para saber do perfil e da participação dos turistas no sírio de Nazaré. Vamos saber também quais são as principais expectativas para o sírio deste ano. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. Antes de a gente começar a conversar aqui com o Everson Costa, que é técnico do Diese, a gente lembra você de casa que você pode participar conosco pelo 4006-9211, você diz a sua dúvida, a sua pergunta, e a gente responde aqui. O número de turistas este ano é maior do que o esperado, do que foi no ano passado, não é, Everson? Verdade. A estimativa é que nós tenhamos aqui, por ocasião do sírio de Nossa Senhora, cerca de 82 mil turistas. Isso é um crescimento de mais de 6% em relação ao que a gente tinha no ano passado. E a expectativa do incremento de renda que essas pessoas trarão para cá, caminha na ordem de 80 milhões de reais, se nós fizermos a conversão da moeda dólar para real. Então, é um importante evento que vai trazer para cá muita gente e automaticamente estimular a nossa economia como um todo. É porque o turismo, ele movimenta vários setores da sociedade. Você poderia explicar mais ou menos de que forma é que essa atividade turística, ela pode impactar tanto assim na economia paraíse? Olha, se a gente abrir o turismo, inclusive, como atividade que possa vir, inclusive, a trazer luz para a questão sustentabilidade, é uma atividade extremamente limpa. Hoje, você falar de turismo é você ter condições de estar trazendo uma atividade que vai mexer com a área de serviço, porque você tem transporte, você tem lazer, você tem hotéis, alimentação, você vai mexer com o comércio, porque automaticamente muita gente vende muita coisa e troca mercadorias nesse período. A área da indústria também se movimenta e no caso específico do Pará, por ocasião da grande festa, você tem a agropecuária, a agricultura também se movimentando, porque a nossa gastronomia assim exige. Afinal de contas, você tem pato, você tem maniva, você tem uma série de pratos que fazem com que esse nosso turismo fique bem diversificado e automaticamente também mexa com todos os meios econômicos que nós temos aqui no Estado. Então é importante tratar bem esse turista para fazer com que ele volte à cidade? É importante tratar bem, inclusive 95% dos turistas que responderam, se gostaram da festa, disseram que vão voltar, ou seja, a receptividade é muito boa, apontado inclusive como principais aspectos da nossa cidade, a nossa gastronomia, a nossa cultura, a nossa hospitalidade, então quer dizer, nós temos todos os elementos aí que podem fazer com que a cada ano a gente traga mais pessoas para cá. Automaticamente pontos a melhorar também temos, segurança, transporte, nossos equipamentos turísticos, mas a hospitalidade do Paraense certamente ela é um fator fundamental para fazer com que a gente tenha mais pessoas aqui nos visitando. Agora vocês do Jazz traçaram o perfil desse turista, não é, a maioria de mulheres, tem também os jovens, eu queria que você falasse qual é esse perfil, de onde vem esse turista do exterior, daqui do Brasil mesmo? É, se a gente puder destacar principais aspectos, é um trabalho primeiro que é realizado junto com a Secretaria de Turismo, é uma pesquisa que ela acontece nos principais pontos de visitação dos turistas aqui por ocasião do Sírio, então você tem coleta desses dados na Basílica de Nazaré, no Verupês, Estação das Docas, no Largo do Céu, então esses pontos você distribui questionários e nós temos respostas. O interessante é que o público em geral é feminino, ou seja, mais da metade dessas pessoas que vieram eram sexo feminino, boa parte dessas pessoas não viaja sozinho, viaja em grupo, em família, então está aí a importância do evento para trazer essas pessoas aqui. A participação em a faixa etária, ela vem cada vez mais crescendo no que se constrange as jovens, você tem muitos jovens participando, também nós temos aqui muitas pessoas vindas do Rio de Janeiro, Maranhão, São Paulo e outros estados, agora chama a atenção porque a região sul, ela vem trazendo muita gente a cada ano, Santa Catarina, Paraná, essas áreas, esses outros estados que não nos visitavam, agora estão passando a nos visitar mais. Se eu olhar também o perfil de renda, o nosso evento é muito democrático, você não tem uma concentração, ah, só é um evento que só quem tem dinheiro participa, só quem tem mais poder vai, não, pelo contrário, o perfil é variado, você tem pessoas participando desde um salário mínimo, até quem detém mais de cinco salários, então o evento é bem eclético e congrega várias pessoas aqui, graças a Deus. Agora, ao longo do trabalho de evangelização, que é ocasionado pela festa de Nazaré, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré chega a vários lugares, conduzida pelos diretores da festa, pela Arquidiocese de Belém, ao Rio de Janeiro, Brasília e outros estados, até outros países, como Portugal, você acredita que esses são os motivos, as causas principais desse aumento do número de turistas, tem contribuído para isso, você atribui a essas visitas, esse trabalho de evangelização? Verdade, o Sírio de Nazaré tem, além da importância evangelista, que isso é inquestionável, não há condições de você mensurar isso, do ponto de vista de um portfólio, não vou dizer produto, mas de um chamariz turístico, ele tem uma importância gigantesca, talvez hoje, talvez não, é hoje o maior evento e o que nos mais coloca e nos projeta do que é esse estado do Pará, o que o estado do Pará tem a oferecer. Através do Sírio, a gente consegue agregar a nossa gastronomia, a gente consegue agregar a nossa beleza da floresta, dos rios, da fauna, dos animais, então esse evento, ele tem uma importância fundamental, porque ele abre caminho para que a gente possa mostrar o que a gente tem além do Sírio, para poder trazer o turista para cá. Quem nos visitou, ficou em média aqui em torno de seis dias. Se nós tivéssemos um portfólio, ou se nós tivéssemos eventos mais temáticos, com esses pontos que nós tocamos há pouco, essas pessoas poderiam ficar aqui até nove dias. Então você vê a importância de você ter não só esse evento, cada vez mais crescendo, chamando pessoas aqui, como você também ter a colagem e o link, para que a gente possa, a partir daí, desenvolver mais atividade, melhorar nossos equipamentos para mais pessoas nos visitarem. É uma oportunidade de geração de empregos também. É uma oportunidade, inclusive há uma estimativa nossa do Diese, em que nessa época a gente tem uma crescente muito grande de pessoas que, de alguma forma, ou vendo e comercializam, seja camisa, seja alimentação, a gente estima algo em torno de 60 mil pessoas. Automaticamente, mais de 90% é mercado informal. Mas todo mundo nessa época do ano, graças a Deus, consegue, de alguma forma, obter um lucro extra vendendo ou comercializando algo. Tá certo. Muito obrigada pela sua presença aqui, Everson. Obrigado também. A gente vai ter o Everson ou o Roberto Sena, do Diese, em outra oportunidade aqui para falar, ao longo desse período de preparação da Festa de Nazaré, sobre os números e os dados que estão sendo levantados. Se você quiser sugerir temas aqui para as nossas entrevistas, o número é 4006-9211. Marcos? Obrigado, Patrícia. Obrigado, Everson. O mercado do vero peso receberá ações emergenciárias de limpeza, saneamento, segurança e ordenamento dos trabalhadores. A decisão foi definida ontem, durante reunião, entre o prefeito de Belém, os secretários municipais e uma comissão de trabalhadores do mercado. Também foi apresentado um projeto de identidade visual para o vero peso, que deverá ser analisado pelos trabalhadores. E agora vamos falar de educação. A Universidade Federal do Pará realiza a Feira do Vestibular. É uma oportunidade para que os vestibulandos conheçam os cursos oferecidos pela instituição e escolham o que melhor se identificam. Carolina Guimarães tem mais informações. A Feira do Vestibular segue até a sexta-feira, dia 12, com 70 estandes, mostrando os cursos que existem na Universidade Federal do Pará. Para falar sobre essa feira, está aqui ao meu lado o professor Mauro Magalhães, que é coordenador da feira. Professor, essa é a décima-sexta edição da feira, né? Como tem sido a repercussão dela? Muito boa. Primeiro que a própria comunidade universitária já fica na ansiedade de chegar a esse período onde eles vão mostrar o curso. E por parte das escolas, dos alunos, que principalmente vão cumprir esse final de ano, provas do vestibular, eles ficam interessados em participar, em vir aqui visitar. E muitas vezes, escolher o curso do vestibular é uma grande dificuldade para o aluno, né? E a feira é importante nesse sentido. É exatamente isso. O objetivo da nossa feira é fazer com que aqueles jovens que tenham dúvidas em qual caminho a ser tomado na sua profissão, na sua vocação que vai delinear o resto da vida, ele vir aqui, tirar essas dúvidas, conhecer de perto como é que o profissional é trabalhado para poder chegar a receber o seu diploma e poder exercer. E aí, ele pode, na hora de fazer a inscrição para o vestibular, optar pelo curso que realmente lhe confere aquele que está tanto no coração como também na vocação. Agora, aqui na feira, estão os cursos que são realizados aqui na capital paraense também, nos campings do interior. Exato. Nós trouxemos cursos também dos campings que só acontecem nessas cidades. Medicina Veterinária, que é de Castanhal, Engenharia de Pesca de Bragança, Engenharia Industrial de Abaitetuba. E estamos também aqui com um novo curso que a universidade irá ofertar agora no próximo vestibular, que é o curso de Exploração e Produção de Petróleo. E na sexta-feira, para encerrar com Chaves de Ouro a Feira, os alunos também têm uma surpresa. Sim. Alunos da rede pública e privada do ensino médio, dois de cada escola poderão participar do simulado. Trata-se de uma prova, estilo vestibular, onde eles irão fazer essa prova. Nós iremos corrigir, isso na parte da tarde. E ao final da feira, 18 horas da sexta-feira, nós iremos premiar os cinco melhores ranqueados neste exame. A partir de que horas os alunos podem começar a visitar a feira? A feira tem abertura a partir das 9 horas da manhã e vai até as 18 horas. Professor Mauro, muito obrigada por suas informações. Então vale a pena conferir, é até a sexta-feira, às 18 horas, aqui na Universidade Federal do Pará, próximo ao Complexo do Vadião. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. O Estado do Pará registra crescimento no número de alunos no ensino superior. Segundo o Inep, os números dos que ingressaram no ensino superior subiu 4,85% no ano de 2013. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, o Inep, o Estado do Pará aumentou 4,85% de 2012 para 2013 o número de alunos matriculados nos cursos de graduação em instituições de ensino superior públicas ou privadas no Estado. De acordo com o Inep, 125.385 pessoas fizeram a inscrição para cursar a educação superior no Estado no ano passado. Em 2012, esses números não passaram de 119.465 matriculados. O número de matriculados no ensino superior no Pará no ano passado foi o segundo maior da região norte, atrás apenas do Estado do Amazonas, com 137.179 pessoas. A Universidade Estadual do Pará divulgou a alteração da data do exame habilitatório do curso de licenciatura plena em música nos processos seletivos 2015. Agora, os candidatos deverão realizar os testes nos dias 16 e 17 de outubro deste ano nos polos de Belém e Santarém. No primeiro dia de prova, o candidato será submetido à escrita musical e no dia seguinte haverá a leitura e execução musical. Este ano, a UEP oferece 1.310 vagas para Belém e mais de 1.606 para os demais municípios paraenses. E aconteceu em Belém o terceiro alão solidário. O evento é promovido pelos universitários do curso de Direito da Universidade Federal do Pará. O auditório do Instituto de Ciências Jurídicas da UFPA estava repleto de olhares curiosos e atentos. Nas mãos, papel e caneta para não perder as explicações. Toda essa concentração tem um objetivo, a aprovação no vestibular. E aqui são muitos os sonhos, que através dessas aulas, esses estudantes veem cada vez mais possíveis. O objetivo é passar, como a gente estuda na escola pública, às vezes não tem dinheiro para pagar cursinho. Esse alão é uma oportunidade para a gente estar adquirindo mais conhecimento, né? Para chegar no nosso objetivo, que é a aprovação. Chego aqui mil, assim, já vendo o meu futuro aqui dentro. Essa é a terceira vez que acontece somente neste ano o Aulão Solidário. Uma ação social promovida pelos universitários do curso de Direito da UFPA. O objetivo é, além de ajudar esses vestibulandos, principalmente o da rede pública, com aulas dinâmicas, professores experientes no vestibular e material didático diferenciado, deste terceiro Aulão Solidário. A contribuição para assistir a aula era um brinquedo, que com certeza fará a alegria de muitas crianças. Estes brinquedos vão para uma ação social de uma amiga nossa, parceira do evento, Camila Azulquim Tangerino, que possui um projeto social no município de Peixe Boi. Já é o segundo evento que a gente participa, todos os brinquedos arrecadados no evento serão doados para o projeto social dela. O Aulão Solidário traz aos alunos tudo aquilo que a educação deve proporcionar, o conteúdo das disciplinas e o respeito e o amor ao próximo, através da solidariedade. Enquanto os vestibulandos doam brinquedos, os professores doam conhecimento. Eu costumo dizer que é um evento que vai muito além da doação de brinquedos. Por quê? Porque todo esse pessoal que está aqui, eu creio que aqui, sei lá, 400, 500 pessoas, elas estão usufruindo também de um conhecimento que é doado, né? Porque eles doam o brinquedo e nós doamos o conhecimento que nós temos. Eu creio que ações como essas, se fossem todos os dias, nós teríamos mais pessoas na universidade. Para quem não conseguiu assistir a essa aula, ainda há tempo de aproveitar outros eventos. O primeiro que ocorrerá dia 19 de outubro, que é o simulado, até para testar o conhecimento dos alunos às vésperas do Enem. E a revisão final, a revisão solidária, que vai ser o dia todo, com a maioria das disciplinas, no dia 29 de outubro, para finalizar e assim sacramentar a vitória desse vestibulando. Nós temos a página no Facebook, as inscrições são online. A gente reserva uma pequena parte para a inscrição presencial, mas a garantia mesmo é para aqueles alunos que já fizeram a prescrição. Então procura a página do grupo no Facebook, é sindicato, faz a prescrição, faz o cadastro, e no dia do evento preenche alguns dados e entrega o que é o ingresso. Geralmente é o brinquedo ou um quilo de alimento. E agora você acompanha a previsão do tempo para as cidades da Amazônia. Em Nova Timboteua, no estado do Pará, o tempo será aberto e com possibilidades de chuva durante a tarde. A temperatura mínima será de 23 graus e a máxima de 33. Em Altamira, também no Pará, o tempo ficará fechado e com possibilidades de chuva. A temperatura mínima será de 23 e a máxima de 33 graus. Em São Luís, no estado do Maranhão, o tempo será parcialmente nublado e com poucas chuvas. A temperatura mínima é de 25 e a máxima de 32 graus. E agora nós vamos falar do trânsito aqui na capital paraense. As obras de sinalização da Avenida Almirante Barroso, que começam hoje à noite, sofreram mudanças. A CEMOB irá interditar inicialmente apenas um lado da via no sentido Entroncamento São Brás, no trecho entre a Avenida Tavares Bastos até a Avenida Ceará. Durante dois dias, o início da interdição também foi antecipado para as 23h até as 5h da manhã. Durante a interdição, os veículos terão que desviar obrigatoriamente para a Avenida João Paulo II. Algumas linhas de ônibus que circulam nesse horário também terão seu itinerário alterado. E você acompanha ainda nesta edição Saiba Mais sobre as Causas da Epilepsia. Carimbó deve ser registrado como patrimônio cultural do Brasil. Bibliotecárias aprendem a arte da restauração de livros. E voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando de saúde. A epilepsia é uma alteração temporária e irreversível do funcionamento do cérebro, que pode ser causada por febre, drogas ou distúrbios metabólicos e se expressa por crises epiléticas repetidas. A epilepsia pode ser motivada por uma lesão no cérebro causada por uma forte pancada ou infecção, abuso de bebidas alcoólicas, enfim. São muitos os fatores. Em alguns casos, é impossível conhecer as causas que deram origem à doença, que é caracterizada por crises epilépticas. A epilepsia se caracteriza por crises epilépticas recorrentes, o que é isso? Que se repetem. E, normalmente, você não tem nenhum fator externo desencadeante. Pode ser uma febre, um processo metabólico, tóxico. Então, por exemplo, uma criança que teve uma convulsão febril entre um mês e cinco anos, ela não tem epilepsia. Ela teve uma crise epiléptica febril. A crise epiléptica se manifesta devido a uma descarga anormal de um conjunto de neurônios. E essa descarga anormal pode representar tanto uma crise generalizada, que é aquela crise que, normalmente, todo mundo conhece, aquela pessoa se bate, pode ter relaxamento de esfíncter, barba, ou relacionada a um grupo de neurônios focais, como uma crise focal. Então, a crise epiléptica, em si, ela pode ser focal ou generalizada. Quando uma pessoa tiver uma crise epiléptica, é necessário seguir algumas orientações. Qualquer paciente com uma crise epiléptica, ou comumente chamado convulsão, se você faz o primeiro socorro, o paciente realmente tem que estar lateralizado, porque ele, geralmente, pode broncoaspirar, pode ir secreção para o pulmão. Tem aquele mito, né? Ah, a barba pega. A barba não é contagiosa. Se o paciente tiver com a boca fechada, que a gente chama trismo, nunca tente abrir a boca desse paciente, porque você pode se machucar. Não tenta colocar garfo, colher, pano, para tentar abrir a boca desse paciente, porque, com certeza, você vai trazer lesões para esse paciente, ou também pode perder o seu dedo, ou ter um corte profundo, porque o paciente não vai estar sabendo o que está acontecendo. O tratamento da epilepsia é feito com medicamentos que evitam as crises epilépticas. Nós temos síndromes epiléticas, que são síndromes mais graves, em que você tenta controlar o paciente com os fármacos antiepiléticos. E por que controle? Porque se você tem um paciente com controle da crise, um controle da sua epilepsia, você tem melhora da qualidade de vida, melhora do aprendizado, você tem a melhora, a relação pessoal, você tem todo um aparato para melhorar a qualidade de vida do seu paciente. Se o paciente não toma a medicação, ele tem que realmente dizer doutor, eu não tomei essa medicação. As crianças é mais fácil você controlar, porque as crianças realmente, normalmente, quem dá o remédio são as mães ou os cuidadores. Mas o adulto, o adolescente, o adulto jovem, principalmente, a gente tem que ter cuidado, porque além dos pacientes, às vezes, não tomarem o remédio, muitos deles podem até provocar uma crise, por exemplo, usando álcool, fazendo privação de sono. O que é isso? Aquelas jovens e adolescentes que tomam remédio controlado, porque precisam, né? A epilepsia é uma doença que, a grande maioria das vezes, é curável, é tratável, mas você tem que usar a medicação. E tem que ter cuidado para que você não mantenha esses fatores precipitantes. Então, aquela pessoa que vai para a balada, acorda, dorme às 5 horas da manhã e vai para a faculdade às 7. Isso aí é uma privação do sono. Então, a gente tem que ter cuidado com fatores desencadeantes também da epilepsia. O Carimbó deverá ser registrado hoje como Patrimônio Cultural do Brasil. É que o Conselho Construtivo do Patrimônio Cultural vota registro nesta quinta-feira em Brasília. Larissa Cristina tem mais informações. O clima é de festa no Centur e festa embalada ao som do Carimbó. O grupo do mestre Santino veio de Marapanim para mostrar as raízes do ritmo paraense. O Carimbó para nós representa a força de uma cultura. É o reconhecimento das pessoas que há 200 anos fizeram essa grande manifestação no estado do Pará. É uma mistura, como muita gente sabe, dos índios, dos negros. E isso ficou na nossa veia, no nosso sangue. A festa em Belém é pelo reconhecimento do Carimbó como patrimônio cultural do Brasil. Cerca de 20 grupos de Carimbó estão presentes aqui no Centur. Eles vieram de vários municípios para comemorar esse dia tão especial. A luta do movimento já dura quase 10 anos. Hoje é um dia tão importante para todos nós, né? É uma emoção muito grande, porque foi uma luta árdua. Muita gente não acreditava que chegaríamos a esse momento, mas aqui estamos. É importante para todos nós. O Carimbó está tão presente na vida dos paraenses que aos 55 anos, Dona Maria começou a dançar. Nunca tinha dançado no Carimbó, né? Através aqui do Seu Manoel Vilar é o segundo ano que eu entro com ele no Carimbó. Aí, no ritmo, eu já faço sucesso também. No Carimbó e a dança da onça também, né? E para a tradição se perpetuar, essa escola incentiva as crianças. Os meninos tocam e as meninas dançam. Esse é o resgate, propriamente dito, da nossa cultura. Porque dentro da escola a gente faz esse trabalho com o objetivo de estar resgatando e divulgando o nosso trabalho e a importância do Carimbó. O Instituto de Artes do Pará está com as inscrições abertas para as oficinas de capacitação em teatro e dança, experimentos e técnicas teatrais, ministrada por Arnaldo Nunes entre os dias 15 e 16 de setembro e dança esportiva em cadeira de rodas realizada por Luciene Rodrigues entre os dias 22 e 26. Cada oficina tem 25 vagas disponíveis. As inscrições são feitas na Gerência de Artes Cênicas e Visuais do IAP e são gratuitas. Todo livro se desgasta ao longo do tempo. Perde folhas, solta capas, escurece o papel. E os mais consultados em uma biblioteca precisam sempre de uma restauração. Na Biblioteca Pública Arthur Viana, a maior do estado do Pará, cerca de 5% do acervo precisa de reparos. O desgaste do livro é inevitável com manuseio e quanto mais usados, pior ficam. Este exemplar tem 24 anos. É um livro sobre a história do Pará, um dos temas mais consultados na Biblioteca Arthur Viana. Esse aqui é um livro muito manuseado. Passou pela mão de diversas pessoas e ele apresenta os danos comuns a um livro como esse. A costura totalmente danificada. Primeiro se trata de uma broxura costurada. Esse livro vai ser totalmente desmontado. A costura vai ser desfeita e a gente vai justamente no centro dela, no meio de cada caderno, destacando esses cadernos individualmente. depois pegar essas folhas soltas e prender novamente dentro de cada caderno e realizar a costura. Primeiro vai ser preparado para isso, para que depois de reestruturado com uma nova costura, a gente possa trabalhar uma nova capa. Na sessão de restauro estão milhares de livros inutilizados. A restauração pode durar de uma hora a até um mês, dependendo do estado do livro. Essas bibliotecárias estão aprendendo a técnica. A nossa profissão é lidar com isso, com saber manusear esse acervo. E muita gente não sabe, não conhece, chega de qualquer jeito na biblioteca, pega no acervo. E aí a gente tem que ter esse cuidado de repassar para o nosso usuário como ele deve manusear também o nosso acervo. Há casos em que o desgaste é tanto que nem a capa pode ser recuperada. É substituída por uma capa impressa. Romances, livros didáticos e obras do Pará são os mais desgastados, por serem os mais usados. A Biblioteca Arthur Viana é a principal do estado do Pará e quanto maior o acervo, maior a demanda por restauração. Na última contagem foram identificados pelo menos 5.400 livros que precisam de reparos urgentes. Esse montante corresponde a cerca de 5% do acervo total da biblioteca. O restaurador da biblioteca tem mais de 30 anos de profissão. A técnica veio na prática e aprimorada em cursos na Biblioteca Nacional. Quando a gente fala de técnica, eu me refiro a você saber o que fazer. Eu não penso hoje que você precisa ter habilidade ou dom. Não se trata disso. Eu acho que qualquer pessoa pode resolver o problema de um livro. Basta que, às vezes, a simples observação te leva a isso. Então, algumas habilidades você vai desenvolver. A habilidade da costura, a habilidade de fixar os papéis, de organizar bem. E, às vezes, uma orientação simples já ajuda muito. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E, se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!